Olha, que fofinho! Bom dia, meu povo! Hoje mais um dia aqui em Milão, só que dessa vez eu vou fazer um dia inteiro na Chinatown. Aqui a gente está na Paulo Sarp, que é a rua principal da Chinatown aqui de Milão. A gente vai comer comida típica, a gente vai comer o street food, pegar um bubble tea e talvez fazer um assadinho, vamos ver o que vai ser. Então antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like pra dar aquele suporte. E agora a parte principal, minha avó já dizia que saco vazio não fica em pé, a gente vai comer. Toda terça-feira a gente faz alguma coisa, porque o Antônio, um dos únicos dias que fecha os restaurantes dele é na terça. Então é o dia que sempre a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes ele vai no restaurante na hora do almoço, a gente fica só à tarde. E hoje a gente decidiu passar o dia todo aqui na Paulo Sarp. A gente não comeu ainda, é um lugar bem bonito, com restaurado faz pouco tempo. A Antônio acabou de me dizer que faz 9 anos que isso aqui é reestruturado. Então vamos ver o que a gente vai comer. E depois de barriga cheia a gente vai pra parte do docinho. Acabei de comer o ravioli mais gostoso que eu já comi aqui na Paulo Sarp. Era um de carne de vaca. Comi uma carne perfumada, aromatizada. Meu Deus do céu, eu vou voltar aqui só pra comer isso. E agora a gente decidiu de vez fazer a massaginha no pé, porque o Antônio foi jogar futebol e agora tá acabando toda fodida, né amor? Então, ele tá velho, sabe? O problema de junta, junta tudo, joga fora, ele já tá chegando na cidade. A gente não é mais jovens. Lá na frente, tem dois lugares que a gente gosta de fazer massagem aqui na China Town, que um é lá atrás e o outro é lá no começo. A gente vai no começo porque eu decidi comer um bubble tea, que é o meu favorito no mundo. Quando eu chegar lá no bubble tea eu vou mostrar pra vocês, porque ele é um bubble tea de tamanho diferente. Os bubble teas que tem aqui, no geral, é um chá e uma coisa de fruta e o outro também é um pouquinho de leite, mas são bem leves, né? O sabor é leve, é tudo mais... É como se fosse um chazinho gelado. Mas esse é diferente porque ele é totalmente doce, tem um monte de coisa absurda e no meio tem tipo latte de coco, e tem manga, e tem creme brulé, e tem coisa no caramelo. Então eu gosto muito disso, então... A gente acaba comendo sempre lá o bubble tea, então a gente tem que ir pra lá. A gente acabou de pedir e daí do ladinho, a gente pede sempre aqui no The Alley, né? Gente, não tem nada de propaganda não, só fala assim da minha realidade. E tem o... Não é cópia? Tem os gatinhos, a gente já veio aqui uma vez, eles fizeram uma reestruturação, né? Mas basicamente você pega um drinque e você pode ter acesso a ficar brincando com os gatinhos. E esses gatinhos aqui, eles são muito legais, eles adoram pessoas, eles adoram brincar, eles vêm perto, sabe? A gente foi em outro que os gatinhos eram muito antipáticos, eles não queriam saber de você, eles ficavam bem longe, então eu não achei que eu curti tanto a experiência. Tinha uma barraquinha lá que você colocava 2 euros, e você pegava uma comidinha pra dar pros gatinhos. A gente fez isso e eles nem queriam saber da comida. Olha, que fofinho! E a gente tem que ficar esperando com isso daqui. A gente pediu, eu sempre peço dos dois, os mesmos, que é um que é creme brûlée de erioca, e daí a bolinha de bubble tea. Ela é feita com caramelo, então ela tem um gosto do brown sugar bem doce, e eles ainda colocam o creme brûlée dentro, então você começa a tomar, eu tomo com um pedacinho de creme brûlée, e esse bubble tea. Só um, um! Uh, ele é gostoso! Graças a Deus! Esse aqui tem que misturar, porque ele vem separadinho. E daí no verão, a primeira vez que eu tô amando pedindo isso daqui, eu fiquei tão apaixonada, e toda vez que tá bem calorzinho, eu vou ficar pegando esse daqui. E agora a gente vai com os nossos brinquinhos. Cheers! A gente vai fazer a massaginha no pé, né? Chegamos, agora a hora de fazer a massaginhazinha no pé, e o bom é que você pode levar isso daqui. Diferente da massagem no corpo, quando você faz a massagem no pé, você fica com o braço solto, né? A vida a gente fica sempre vendo uma série de TV, tomando alguma coisa juntas, pega uma cadeira uma do lado da outra, né? Aí já usa a telinha pra ficar dividindo, e o pão de ouvido. A gente decidiu pegar duas bicicletas, pra ir pro lugar que ele falou que me dizia ele, eu não sei onde a gente tá indo, então eu não consegui cadastrar os dois pelo meu celular, porque o celular dele tá com um bloqueio. Eu só tenho que fazer o cadastro, e agora a gente vai dar um rolezinho em Milão, com as bikes alugadas. Eu comprei uma bike pra alugar a bike, né? O mundo é bem irônico. Começando com alguns indícios de onde a gente chegou, tem essa máquina, que dá todas as bebidas, um monte de coisa japonesa, a gente tá vendo uma exposição, de arte imersiva japonesa, eu não sabia onde é que a gente tava indo, eu sei quando a gente estacionou, eu vi essa loja, eu falei, olha que lugar legal, que legal, tem arte imersiva e tudo mais, e era aqui onde a gente tava vindo. Aí tinha uma lojinha lá dentro, e agora a gente vai pra área da exposição. Não sei o que esperar ainda, mas vai. vocês querem vir entrar aqui na minha casa? que vocês sejam bem amigos? Mas... vocês já sejam bem amigos. Eu descobri que essa exposição que a gente foi é bem perto do Naville. Naville em italiano significa tipo um canal. É um ponto turístico bem famoso de Milão. Vou mostrar pra vocês aqui. E ela tem dois tipos de coisas diferentes. Na tarde é uma vibe um pouquinho mais turística. Tem muita gente de Milão que vem? Tem. Mas também tem uma vibe um pouquinho turística e mais pra comer. E a noite o rolê é mais festa. Todo mundo vem aqui pra beber, pra beber e pra beber. A gente acabou fazendo a prenotação, reservando uma mesa aqui no restaurante que a gente chegou. Que é um restaurante que tinha muita carne, eu amo carne. E tinha queijo com mel. Tinha um purê de batata muito bom. Não é muito fácil achar purê de batata aqui na Europa não. Pelo menos na França é mais fácil de achar, aqui na Itália não tanto. Então a gente comeu bastante, comeu bem. Agora já são nove e meia, então a gente vai pra casa. Ah, além disso, enquanto a gente tava indo pro restaurante, a gente acabou comprando um jogo. O Antônio comprou o Funk Pop, porque ele é viciado em Funk Pop do One Piece, só do One Piece. E a gente comprou um jogo muito incrível, que é do Sherlock Holmes. Holmes, esse daqui. Que é um jogo de mistério que a gente vai jogar em casa bastante. Eu já tava querendo comprar esse jogo fazia muito tempo. Eu já queria comprar esse jogo fazia muito tempo, mas eu acabava não comprando. Porque eu não queria gastar o dinheiro, mas aí o meu amor é que hoje me deu. Até porque esse mês a gente decidiu juntar um pouquinho de dinheiro e não sair tanto. Então vai ser quase o mês inteiro fazendo coisa de mistério pra vocês. Quem sabe eu faço um vídeo um dia pra ver como é que é a jogabilidade, mostra aqui no YouTube. Porque eu também não joguei ainda esse jogo, não sei como é, não vi os vídeos no YouTube. E eu prefiro mais fazer toda a sensação de começar do zero, né? Em vez de pesquisar sobre a ideia, conhecer tudo na hora. Então vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso, se vocês quiserem, inscreve aqui nos comentários. E agora é hora de combustinho cheio pra casa. Essa é mais ou menos a da Vila à noite, que é essa hora. Que começa a hora assim, mais do fervo, mais da galera bebendo. Ou fazendo a cerata toda aqui, na noite toda aqui. Ou também fazendo aquele o esquenta pra depois ir pra alguma baladinha. E a gente não vai ter esquenta hoje, a gente vai pra casa. Então espero que vocês tenham gostado de todo esse vídeo, um dia inteiro em Milão. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e pra dar aquele suporte, deixar o like no vídeo. E até a próxima!